Spices, species and spicy, ok? Bem interessante aqui, ó. Spices são especiarias, tá? O caldo quinoa lá, temperos, temperos, pimenta, pimentão do reino, entendeu? São os spices, temperos de pó, tá? De líquido é outra coisa. Spices, olha só, olha só como muda totalmente a pronúncia aqui dessa palavra. Não tem nada a ver com a ortografia, pra nós que falamos português. Não é espécies, é species. Species significa a palavra espécies, tá? Então, espécie animal é species, tá? Notando que essa palavra, ela tem a mesma forma no singular e no plural. Então, one species, two species, não muda, tá? Então, spices, especiarias e temperos em pó. Species, você tem aí a palavra espécies e spice, apimentado. Então, vamos lá. Vamos lá.